A Federação Goiana de Municípios, que funciona no setor sul, passou por reforma. Na reinauguração, o governador Ronaldo Caiado falou sobre o andamento da vacinação. Estava com o ministro quando nós recebemos lá a ligação da Covax Facility, que é o consórcio do qual o Brasil é consorciado, que estará chegando agora no mês de junho, mais 4 milhões de doses da AstraZeneca. E como tal, nós teremos também os insumos por parte do governo chinês e que aí nós teremos também a produção, tanto na Fiocruz como na Butantan, chegando em junho com a previsão de mais de 40 milhões de doses para o país. O governador também ressaltou que o Ministério da Saúde deve incluir os profissionais da educação no Plano Nacional de Imunização. Cerca de 15 a 20% das doses devem ser separadas para este grupo. Mostrei que não só a necessidade de voltar às aulas, como sendo uma necessidade também de nós atendermos as crianças que já estão ansiosas, angustiadas em suas casas durante um período longo. Levantando também um ponto que para mim foi fundamental e que foi o ponto que eu mais insisti em toda reunião e que acredito ter sensibilizado toda a equipe do Ministério da Saúde, foi dizer que neste momento, onde nós temos uma pandemia, junto também com desemprego, dificuldades todas, as crianças sempre tiveram em suas escolas uma boa nutrição. Quando questionado sobre o fechamento do Hospital de Campanha de Águas Lindas, o governador tirou a máscara e explicou que a iniciativa não foi do Estado. Vocês vão me autorizar, eu vou tirar a máscara para repetir, porque eu já falei dez vezes, parece que com a máscara não estava bem claro. É o seguinte, olha, realmente o Estado de Goiás jamais pediu, nós não tivemos nenhum fechamento de nenhum hospital no período da pandemia. Pelo contrário, você viu o Goiás avançar em número de leitos na pandemia, certo? Então, foi feita a solicitação para o secretário da Saúde para que aquele hospital fosse mantido em Águas Lindas. Caiado avalia com o governo federal a possibilidade do Laboratório de Medicamento do governo estadual, Ikego, envasar as vacinas da farmacêutica chinesa contra a Covid-19. O Ministério da Saúde não pode fazer aquisição direta. Como tal, eu disse a ele, do interesse da Ikego, que é o nosso instituto específico para este assunto, que é estadual, que poderá adquirir e repassar imediatamente ao Plano Nacional de Imunização. E como tal, buscar no decorrer do tempo, aí nada de imediato, veja bem, eu estou sendo bem claro, para não ficar essa imagem de que a Ikego se transformaria de um dia para a noite numa indústria capaz de envasar vacina, está certo? Mas no decorrer do tempo, como é uma vacina que nós, infelizmente, teremos que tomar todos os anos, como outras que existem, que a Ikego também pudesse ser esse braço do Ministério da Saúde para fazer o envasamento de vacinas e amanhã evoluir também em toda a fase de pesquisa. Obrigado. Obrigado.